Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você começar a fazer trocas no patins street. Muita gente vem me pedindo aqui no canal um vídeo de algumas dicas para começar a fazer trocas. Eu sei que parece meio óbvio, você está de soul, por exemplo, para top porn, tá ligado? É meio óbvio que é tipo assim, começar a fazer troca e você dá uma manobra para outra. Mas sim cara, não é tão óbvio assim. Tem um bate-papo que a gente pode ter aqui e trocar essas experiências para com que você abra a mente. Existem muitas pessoas que sabem, sei lá, seis, sete manobras. Por exemplo, o cara sabe macho e sabe royal. Só que aí ele não abre a mente dele que ele pode fazer macho e a royal, entendeu? E aí esse vídeo é mais um bate-papo para você abrir tua mente nas trocas. Como eu comecei a fazer troca? Lembrando, eu estou falando como eu comecei a fazer troca, que os vídeos aqui no canal não significa que é a verdade pura do patins ou de como é. É um jeito com que eu aprendi ou o Alisson, que sempre participa, que está filmando agora, aprendeu. Então, assim, como foi a minha primeira troca? Cara, eu dava muito bem soul. Eu dava soul toda hora. Soul toda hora. E aí, eu dava royal. Dava royal. Cara, abriu minha mente quando eu tentei um simples soul para royal. E aí, como você só muda um pé, teoricamente é uma manobra roubada. Só que o que aconteceu nesse momento? Que chavinha que eu virei e que vocês precisam virar? É começar a colocar na cabeça que pode fazer troca. Que você pode, tipo, juntar uma manobra que você já sabe com a outra e fazer a troca. E aí você começa a perceber com o tempo isso, você patinando, mas aí mais de um ano, você começa a perceber de um tempo o quê? Raramente são as manobras que você troca ela para o próprio base. Por exemplo, o soul para royal que eu aprendi, que abriu minha mente para o mundo das trocas, me levou para o soul para backslide. Entendeu? Me levou para o soul para backslide. E não é roubado. É base, manobra base e pé base. E uma coisa que você não pode se... Como que eu posso passar isso para vocês? Vocês não podem se importar. É o tanto que desliza a outra. Para início, tipo, eu dava soul e batia de backslide no final, ó. Tipo, soul e batia de backslide no final. Então, para início, dá suas manobras de base e nem que a última manobra só rally se acostume. Tipo, ah, dei um backslide inteiro. Lá no finalzinho, eu troco para trumáquio. Por mais que você não trocou da metade, você já começou a fazer troca. Sua mente começou a evoluir. E recapitulando, que eu voltei para explicar do base com base. Você vai entender que quando você consegue mandar uma manobra no switch, uma que seja. Por exemplo, o meu soul é com o pé esquerdo. Se você começar a treinar bem o soul com o pé direito, você vai fazer a troca com mais facilidade. Sempre que você começar as trocas no switch, você vai trocar para uma de base. E isso vai te dar muito mais força na segunda manobra, ó. Soul switch, press up, soul. A segunda foi mais fácil. Então, vamos recapitular três coisas para abrir sua mente. Primeira, faça a troca que você quiser, mesmo que seja roubada. Comece a se acostumar com isso. Soul para a Royal. Tanto faz, falarem, ah, essa manobra é roubada. Não importa. Evolui tua mente para você começar a fazer troca. Depois, não se importa de onde você vai fazer a troca. Pode ser no meio do caixote. No meio do caixote é mais irado, porque você levou as duas bands. Mas pode trocar no finalzinho do corrimão ou do caixote, tipo um tiquitim. Não tem problema. O importante é você pegar e ir aprendendo. Eu vou dar até um exemplo de coisa atual minha. Patino há mais de 20 anos. O soul, soul para fish switch. Cara, eu sou péssimo de fish switch. Eu comecei com isso. Estava dando soul. Chegava aqui no finalzinho, assim, ó. De soul. Eu só fazia assim, ó. E saía. E aí, o que eu fui evoluindo? Eu comecei a ir confiando e trocar da metade do caixote. Então, a segunda coisa é, não se importa aonde você vai começar a trocar. Se vai ser no final. E a terceira, procura começar com uma manobra de switch. Cara, pratica. Encaixa várias vezes que você vai começar a mandar manobra de switch. Nem que seja um soul ou um macho de switch. E a troca vai ficar mais fácil. O Alisson até me relembrou agora uma coisa, que é legal dizer também, dessas três coisas que eu falei. É tipo assim, você elege uma manobra, né? Igual eu falei lá no começo, ah, eu sou bom de macho. Eu sou bom de macho. Aqui a gente vai estar encaixando no corrimão, ó. Macho pra Royal. Cara, você pode ir num meio fio, descalço, até sem patins cá. Macho pra Royal. Macho pra Royal. Fica tipo assim, bombardeando o seu cérebro com essa informação. O seu cérebro vai ficar muito acostumado. Se você ficar encaixando no meio fio de patins ou sem patins, cara, o seu cérebro vai ficar assim. Macho pra Royal. Tanto que ele nem vai pensar assim, que são duas manobras. Macho pra Royal. Tipo assim, o Macho um e o Royal o segundo. Não. Macho pra Royal é como se fosse um único movimento, tá ligado? Tipo assim, ó. Bateu o pé de Macho, Royal. Então é isso. Bem lembrado do Alisson. Pratica bastante o encaixe dessa troca. E é isso, galera. Não tem muito mais o que eu falar pra vocês. Esse vídeo foi realmente um bate-papo. Então comece a fazer suas trocas com as manobras que você acha que tem mais facilidade. Só abra tua mente. Faça acontecer. Beleza? E não deixe de usar o seu cupom de 5%ZAMBA na goroller.com.br Ou chamar a gente no WhatsApp. E é isso, ó. E é isso. Não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, galera. O canal tem caído muito as views. A gente se dedica a fazer esses vídeos de dica de manobra pra vocês. Não custa nada pra vocês apertar esse botãozinho do like e fortalecer mais. E agora sim. E é isso. Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo do canal. E aí